Eis que você tem oito anos e assiste Naruto. Caraca, o cara aprendeu a concentração de chakra! O carro se aproxima do poste. As mulheres. Continua caminhando normalmente. Os homens. Quem nunca postou corrida com carro até o poste? Ah, fala sério, né? Dá licença. Eu fico três dias sem net. Alguém deve ter me mandado mensagem nesses três dias. Eu depois de ver que ninguém me mandou nenhuma mensagem. A triste vida de um otaku. A criança pede algo da loja pra mãe. A mãe nega o pedido. A criança automaticamente. Não tem como. O Enzo entra em desespero. E aí, otaku? Eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de animes em vídeos curtos. Reza a lenda que quem deixa o like nesse vídeo vai despertar o mangueki ou sharingan. Confia, borracha. Vai dar bom. Já deixou o like? Ah, então não esquece de se inscrever. Sua inscrição é muito importante pra você continuar recebendo os próximos vídeos. Já deixou o like e se inscreveu? Sem mais delongas. Bora pro vídeo. Eu com nove anos depois de quebrar o meu brinquedo favorito. Cê é louco? Não tinha dor maior que essa nessa idade. Aí doía. Doía bem no peito. Eu pergunto. Professora, sabia que é impossível encostar a língua no queixo enquanto olha pra cima? Meus amigos. Não, meu Deus. Ela não vai meter essa. Ela não vai meter um Yamete Kudasai no meio da sala. Não, 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 não. Eu começo a jogar Minecraft. Meu primo de cinco anos do nada querendo jogar comigo. Cê é louco? O bicho brotou da onde? Eu recomendo o Boku no Pico pro meu amigo pra zoar ele. Ele. Aê, mano. Gostei do anime que tu me recomendou, pô. Eu. Meu Deus. Que monstro que eu criei. Eu com onze anos depois da minha web namorada terminar comigo. A vida é triste. As histórias de anime são tristes. Paz de protagonista após eles nascerem. Eu com nove anos depois de conseguir hackear o Subway Surf com tudo infinito. Caraca. Eu sou um gênio. Eu sou um hacke. Caraca, mano. No início era mó bom que o cara tinha tudo infinito. Aí depois enjoava, mano. Parecia que era mais legal quando não era infinito. Eu pensando em todos os finais felizes do nosso amor após a moça do caixa falar. Tenha um bom dia pra mim. Será que a gente vai casar numa igreja? Ou numa praia? Ou quem sabe numa montanha? Eu deixo meu primo jogar no meu celular. Eu vendo que ele desinstalou meu Minecraft e instalou um tal de Free Fire. Eu vou tacar esse celular na cabeça desse moleque. A mãe fala, vem jantar meu filho. Eu, não quero. A mãe fala, foi sua avó que fez. Eu, um bom neto. Ora, ora. A comida da vovó não se recusa jamais. Minha família depois de eu quebrar um vaso tentando ir pro banheiro às três da madrugada. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Boa, meu amigo. Parabéns. Eu me identifico. A escola promove uma gincana com outras escolas. Coordenações e demais corpo decente. Tranquilidades. Professor de Educação Física e alunos. A guerra está declarada. Se tiver um parente na outra escola, ele não é seu parente. Ele é seu inimigo. Ajudando meu pai no conserto do carro. Eu viro a lanterna um pouco pro lado. O meu pai. Ô, moleque inútil. A internet cai. Meu irmão que eu não vejo há três anos. Caiu aqui? Caiu aí também, mano? Caraca, eu tinha esse irmão. Nem lembrava. Faz tanto tempo que ele não sai do quarto. Eu indo pedir a garota em namoro. Eu não consigo parar de tremer. Deve ser por causa do verdadeiro instinto, Sayadinha. Tudo normal por aqui, clã. Tudo normal por aqui. Minha mãe toda vez que eu falto aula pra ficar dormindo. Por sua culpa, nosso futuro é uma desgraça. Ela tem toda a razão. Ela tem toda a razão. 100 quilos de algodão é igual 100 quilos de ferro. Eu e meu amigo no quinto ano. Parece mentira. Eu discordo. E a fonte? Desconfio. Acha que me engana? Nem ferrando até parece. Eu perco a trocação com o PedroGames12. Ele no chat. GG! Eu indo atrás dele 100% pistola. Então é guerra que você quer, meu companheiro. É guerra que você terá. Meu primo traz os Hot Wheels dele pra brincar. Eu pensando em como eu poderei perder eles. Se é que vocês me entendem. Perder. Minha mãe pergunta. Tá acordado? Eu. Não. Minha mãe. Eu acho que ele tá me enganando. Algo de certo está errado. O valentão aparece. Eu e meu mano. Agora estamos em dois. Brota seu corno. A gente dois segundos depois. Nada mudou o clã. A gente apanhou do mesmo jeito. Só que agora a gente apanhou em dois. Eu falto aula pra jogar no fliperama. Meu amigo me liga. Meu irmão. A sua mãe passou aqui na escola perguntando de você. Eu disse que você tava doente e voltou pra casa. Eu. Meu Deus. Eu tenho que chegar antes dela em casa. Eu sou a velocidade. Eu sou o vento. Ajudando a velhinha a passar a rua. Tá safe, clã. Volta a correr. Volta a correr. Robin Hood mata e pega o dinheiro de um homem rico. O pobre. Obrigado. Agora eu sou rico. Robin Hood. Calma lá, meu patrão. Calma lá. Como é que é a história? Professor falando. Vai ser futebol. Meninas contra meninos. Os meninos. Aê. O professor entrando no time das meninas. O professor vai equilibrar o time. Agora eu entendo. Se baixou, deve rodar. O meu PC. Trava tanto que parece que vai explodir, mano. Não tem nem como. Eu discutindo com meu amigo no terceiro ano. Ele. Quem te perguntou? Eu. O burro que perguntou. Ele. Sagaz. Desde quando esse moleque ficou tão frio e calculista. Como eu consigo jogar o mesmo jogo todos os dias. E ainda ser ruim nele. Por que, Brawl Stars? Por que? Eu não entendo. Eu depois de não conseguir selecionar todas as imagens com faixas de pedestres. Eu sou um robô. Não tenho outra explicação. A rede social. Escolha sua foto de perfil. Homens. Acho que o maior exemplo disso é o Discord, mano. A galera lá é outro nível. Todo mundo tem foto assim. A professora fala. Tem uma câmera aqui na sala bem pequena que a diretora consegue ver tudo o que está acontecendo. Alunos do quarto ano. Parece mentira. Não foi verdade. Mas não é. É verdade. Eu juro. É mentira. Não é. É mentira. É mentira. Não acredito. É mentira ou não é? Ficava todo mundo em choque, clã. Eu desligo o ventilador por estar fazendo muito barulho. Todos no helicóptero. F, clã. F. O forró começa às 5 horas da tarde. Meu vô às 4h55 na lotérica do outro lado da cidade. Você é louco. Ele não vai perder isso nem pagando. tão bonitura. Não vai perder isso nem pagando. Não vai, sim. Vinda. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri